A dentadura era um negócio invocado. Hoje a dentadura é o moído. Primeiro, para tirar um dente hoje, as normas do Ministério da Saúde simplesmente diz o seguinte. Um dente por vez. De 15 em 15 dias, tira um dente. Que é para não dar hemorragia. No meu tempo. No meu tempo, ela veio chegar lá, o cara vai dizer tira logo os dentes dela, tudo em hoje de tarde, para ela não vir mais aqui. Tira os dentes dela. Deu uma limpeza geral. E ainda dava mais um pacote, meio pacote de sal, que era para ela fazer salmoura e ficar em casa. Hoje tem um negócio de esperar a gengiva murchar. Aí espera a boca murchar, levava 30 dias. Vai para lá e faz um molde. Depois faz a chapa. Aí depois a velha vem testar. Aí quando a velha vem testar a chapa, aí diz, não, está arranhando aqui. Aí passa a lima. Vai ajeitando. No meu tempo tinha isso, não. O prefeitão dizia, faça 45 pares de chapa unissex. Quero ver meu eleitor rindo. Boto 45 dentes na parte de baixo e 60 na parte de cima. De preferência os dentes tudo na frente. Que dente atrás não serve para nada. Ninguém vê. Então vamos botar os dentes na frente para ficar tudo aprumadinho. Porque eu quero ver tudo rindo. Rapaz, pegava a palma das velhinhas. Para aquela dentadura caber dentro da boca, sem experimentar, sem tirar a prova, sem nada. Tinha umas velhinhas pequenininhas assim, que ficava parecendo com calango. Aquela boca grande. O zoião assim era... Desaprendia a falar. Porque a chapa frouxa na boca, não tinha onde segurar. Aí a cena já é numa feira. Um bebo tomando uma cachaça numa bodega, tomando uma valupiazinha, tomando uma matuta. E essa velha que botou essa chapa na boca, comprando umas frutas. Um rapaz de longe conheceu ela e disse... Dona Zefinha! Aí a velha parecia que estava com um pato tamango na boca. Maurício ainda está morando lá no sítio? A velha desaprendeu a falar com aquela chapa solta dentro da boca. Ele disse... E a chapa querendo sair da boca. O rapaz não entendeu nada e disse... Beleza, beleza, beleza. Foi-se embora. Aí o bebo olhou assim para o dono da bodega e disse... Viu aí? Acabou, disse o que foi? Ele disse... Meu amigo... Estou todo arrupiado. Você entendeu alguma coisa que essa senhorinha falou? O rapaz disse... Não. Ele disse... Nem eu. Eu ouvi uma reportagem a respeito desse povo. Já existe mais de 1.500 tipos dessa gente convivendo com nós aqui na Terra. Acabou, na Terra, ele disse... Não é o extraterrestre? Veja que é diferente. Ela tem o zoião. A boca é larga. As canelas finas. Olha as bolachas da rótula dessa velha como é. Parece umas bolachas sete capas. Ela é daqui, não. Ela é de fora. Eu estava um dia desse no centro da cidade e eu só com o bando de movimento. Movimento fraco, não é? Com essa pandemia, com essas coisas, movimento fraco. Tinha um matuto na frente, numa loja dessa que vende eletroeletrônico. E o matuto olhava assim. Rapaz doido para vender, né? Nessa pandemia. Chegou e disse... Pô, não. Ele disse... Eu queria um ventilador. Aí o cara disse... Venha para cá. E botou ele dentro da loja. Ele disse... Temos esse aqui com pé, sem pé, não sei o quê. Ele disse... Não é esse, não. E mostrava outro ventilador. Ele disse... Não é esse, não. E o vendedor foi se irritando. Pelo amor de Deus. Olha, eu já trouxe ventilador de três cores. Palheta diferente. Tamanho diferente. E o senhor... Não é esse, não. Desde oito horas que eu estou lhe atendendo. Já são onze. A hora de eu almoçar. E você que é esse moído. Que tipo de ventilador o senhor quer? Ele disse... Eu quero aquele que fica percurando nós dentro de casa mesmo, senhor. Por que não disse logo o troço? Passou aí o dia dos namorados. Mas o dia dos namorados é um dia bacana. É diferente dos dias dos pais. O dia dos pais... A atada mulher é inteligente demais. Ela tem dia das mães, dia dos namorados, que só quem dá presente é o namorado. Eu nunca ganhei nada. Entendeu? Aí tem dia da enfermeira, dia da médica, dia da professora. Rapaz, e os homens nada. O único dia que o homem tem é o pior dia que eu acho. Que é o dia dos pais. Onde você dá dinheiro para comprar presente para você mesmo. É uma palhaçada. É uma palhaçada. O namoro no interior aí era bom. Porque era só de longe. Pegando na mão. Hoje em dia, esse menino com dois dias de namoro já está fazendo teste de drive com a filha da gente. Já pensava... E lá em casa eu tive um azar danado. Pense num azar grande que eu tive. Minhas filhas que eu criei com tanto zelo. Um cara de feijão, com cuscui. Um ovo maltino. Naquele tempo não tinha, mas a gente já estava pensando em comprar quando elas ficassem maiorzinhas. Rapaz, as bichinhas com os mocotó grandes, as bundinhas todas arrepiadas, tudo bacana. E eu digo, não vai dar certo. E os caboclo só arrudeando lá em casa. Arrudeando, arrudeando. Aí emprenhou a primeira. O caboclo não tinha nada. Não tinha um emprego. O caboclo não tinha uma renda que desse para dar de comida a um gato. Feio um menino na minha filha, que é um menino que eu tenho maior zelo, e desapareceu. Lá vou eu, que não tem nada a ver com isso. A bichinha, de tanto repuxo que o safado fez, os peitos dela estão aparecendo. Dois pitucos de uma radiola aqui embaixo. Foi essa menina agora, se irmou, que eu tenho que dar os peitos a ela. Eu digo, e o que é que eu tenho a ver com isso, rapaz? Será que a vida do pai é desse jeito? Vou ter que mandar recondicionar a minha filha. Se for os outros que pegou, eu digo, fui eu. Foi o papai que puxou os seus peitos. Porque papai agora vai ter que perder dinheiro, gastando dinheiro para botar peito nos outros. Eu digo, eu dou o dinheiro para botar em silicone, para ficar com os bichos para cima. Agora, toda vez que você me vê, não peço a benção, não. Trago o peito para eu fazer fomfom. Porque não é possível um negócio desse. Namoro bom era no interior. O caboclo namorava de longe. E o namorava de longe dizia, faz o seguinte. Mãe, hoje eu estou indo pedir Maria em casamento. O pai dela já estava me esperando aí no sítio, aqui de lado. Aí vocês sabem como era Matuto. Matuto só andava com aquelas roupas velhas. Uma roupa melhorzinha que ele tinha, ele fazia quando tinha 18 anos, usava até as 50. A calça ficava no meio da canela, apertada. Usava umas cuecas que, aquela infeliz, aquela cueca. Eu não sei quem inventou. Umas cuecas que vinha, três, dentro de um copo. O caboclo dizia, unissex. Existe cueca unissex? O fundo da cueca era bem fininha. Daquela você não podia levantar a perna, que a bola certa saía pela outra boca do... Está lá o Matuto com a cueca daquela e a calça por cima. Nervoso, porque eu ia falar, e o véio era brabo. E ele, olha, nervoso. A calça no meio da canela, toda arrochadinha. E lá vai ele. No meio do caminho, deu uma cólica nele. Deu uma cólica e ele partiu. Partiu para dentro dos matos. Quando ele olhou, era um plantio de feijão. Vocês sabem que a folha mais fraca que tem para o negro se limpar no mato é a folha de feijão. Porque é uma folha curtinha e é fininha. Você pega três, quatro, faz assim, fura. Homem. Ele se limpou, foi com a cueca. Sacudiu a cueca fora, vestiu a calça, a calça arrochada. E você sabe que essas calças no interior é lavado com a água do açude. E bota nas cercas para secar. Arlinha, depois de mais de dez anos, já tudo pôde. Chegou na casa da noiva, estava lá uma cadeira, duas cadeiras. O sogro sentado numa, a sogro em pé, do outro lado a namorada e a cadeira dele. O sogro disse, senta aí. Era aquelas cadeiras que tem aqueles canduítezinhos, que a turma chama de macarrão, né? Quando ele foi sentar, a calça arrochada rasgou daqui da parte da braguia até o lugar de passar o cinturão. Ele sem cueca. A sorte era porque é de cordão, né? Aqueles cordãozinhos. Quando ele sentou aí, o Mói passou no meio dos cordões. Aí ele, com a perninha assim. Aí eu faço uma pergunta a você que está em casa. Qual é a casa de sítio que não tem um gato com uma gata? Com quatro, cinco gatinhos novos ali, rodando. Pois nessa casa não era diferente. Tinha uma gata com quatro gatinhos, daqueles branquinhos dos ai azuis, bem bonitinhos. E ele sentado aqui, sentindo um vento. A bombordo, e ele todo arrupiado. O sogro dizia, olha, eu não quero mais viver aqui na fazenda. Vou morar na casa da cidade e a fazenda fica aí para você. Aí um gatinho ia, a casinha ia bem fininha. Está no saco. Ele disse, sim, senhor. E o sogro olhando. Vou deixar também a caminhonete para vocês. Porque eu tenho um carro de passeio, estou na cidade, não preciso estar aqui. Aí o gatinho do outro lado, está. Ele disse, sim, senhor. E era só esticando o lombo. E o véio disse, será que minha filha vai casar com esse cabalejado? E era o véio dando as coisas e ele se sinhou e o suor descendo. E ele se sinhou e os gatinhos, tá, 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 tá. Aí o sogro se arretou e disse, me diga uma coisa. Desde hoje, aí eu já dei a fazenda, já dei o gato, já dei o carro. Tu não vai entrar com nada nesse casamento. Ele disse, meu sogro, se não tirar os gatos, eu não vou entrar nem com o saco. Ele disse, meu sogro, se não tirar os gatos, eu não vou entrar nem com o saco, eu não vou entrar nem com o saco, eu não vou entrar nem com o saco, eu não vou entrar nem com o saco.